É não, cara, eu tava ontem assim, pô, a minha esposa chegou, a Celina, a patroa chegou aqui ontem, e aí eu não, com esse Covid, eu tô tendo uma certa dificuldade pra dormir, aí eu acordo, e aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre o Neymar, quanta injustiça que ele tá sofrendo, a quantidade de comentários absurdos, uma mistura sem noção, né, pô, porque ele apoiou o Bolsonaro, e porque não sei o quê, e aí também o caso do Gilberto Gil, que, pô, apoiou o Lula, e aí xingaram ele num estádio, e eu, cara, aonde a gente tá chegando, né, e aí eu comecei a escrever, o texto saiu bem bacana, logicamente a pontuação, eu pedi aí, o Vitor deu uma lapidada no meu texto, mas o texto é original meu mesmo, e, pô, fiquei feliz, assim, que tocou muita gente, né, teve um engajamento incrível, e principalmente as pessoas compartilharam isso, quer dizer que eu consegui, né, obter sucesso com a minha mensagem, que é realmente isso, né, de tolerância, né, de respeito, pô, não tem absolutamente nada a ver com a opção política do Neymar, as críticas que ele tá sofrendo, né, cara, são coisas absurdas, assim, a gente devia ter um muito mais respeito com nossos ídolos, né, O Neymar é o nosso ídolo absoluto e máster, né, nesse momento no Brasil, né, cara, e, pô, o cara machucou, e de repente, um grupo de pessoas comemorando a lesão que ele teve, e ele saindo mancando, as pessoas sorrindo. Isso é muito baixo, né? Cara, isso é de uma covardia, cara, que, assim, tocou, assim, machucou meu coração ontem, cara, eu fiquei extremamente, assim, triste, então eu falei, cara, vou escrever alguma coisa assim, pra, sei lá, tocar as pessoas, tentar unir, eu não, eu, em nenhum momento você vê que nenhum dos dois textos, eu falo de política, de escolha política, em nenhum momento eu falo disso, e eu não quero falar disso, mas acho que a gente tá tendo uma oportunidade incrível, né, de usar a Copa do Mundo como instrumento de união, né, de paz, de tolerância, de respeito, respeitar mais a opinião diferente da tua, respeitar que a outra pessoa tem uma opinião diferente da tua, o futebol, ele é feito pra unir as pessoas, né, o futebol, ele, desde sempre, ele foi democrático, desde sempre, e eu acho que as pessoas estavam chegando num nível covarde, né, banal, assim, muito grande, né, ao misturar com a política, com, enfim, tava, tava uma coisa bem ruim, assim, e eu acho que com o texto, né, que, que, que postei hoje, eu acho que tocou na rapaziada, sabe, tipo, a repercussão tem sido muito bacana, e eu vi muita gente bacana repostar, escrever também mensagens de apoio pro Neymar, afinal de contas, pô, ele sofreu uma lesão importante, né, no tornozelo, todo mundo viu a foto do tornozelo dele inchado, não é uma lesão que ele vá ter sequelas nem nada disso, mas tá correndo contra o tempo, né, a Copa do Mundo é uma competição super rápida, e a gente quer contar, logicamente, com o nosso maior ídolo, e, 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 quando a gente vê, pô, as pessoas comemorando uma lesão, cara, eu achei aquilo de um absurdo, cara, de uma covardia, cara, que, que, que partiu meu coração, e eu acho que é isso que eu disse, né, cara, esse, esse meu texto aí, essa carta aberta a ele, é pra ele realmente pegar isso, cara, e transformar isso em combustível pra ele, né, cara, transformar em motivação pra ele voltar mais forte, né, mais, mais rápido, mais esperto, pra fazer mais gol, driblar mais, ser mais ousado, isso tudo que eu quis transmitir ali na, na minha carta a ele, cara, e eu acho que a repercussão foi bem boa, assim, logicamente, o alcance não é na totalidade dos brasileiros, mas, assim, eu acho que... Ah, é um percentual, sua base de seguidores é um percentual generoso. Sim, mas eu acho que a gente tem que espalhar o bem mais, né, nós que nos entendemos como pessoas do bem, nós temos muito, sei lá, esse costume de ficar assim, ah, somos do bem, mas vamos ficar quietinhos, acho que o bem tem que levantar a voz também, né, cara, pô, vamos lá, vamos espalhar o bem, vamos ser do bem, vamos respeitar a opinião dos outros, ou vamos, sei lá, acho que essa minoria que diz, né, que não gosta do Neymar, eu acho que, assim, que ninguém vai ser unanimidade em absoluto, né, e essa minoria barulhenta, acho que não dá pra competir com o bem, né, cara, o bem vai sempre atropelar o mal, cara, o He-Man vai sempre destruir o Caveira no final. Eu ia falar, todo filme da sessão da tarde termina com um final feliz, pô, não tem como. Exato, cara, portanto, pô, eu quero... Mas eu ia citar aqui o outro fato que eu vi, e eu achei muito lamentável, me incomodou, que na quinta-feira, uma das buscas mais acessadas, né, no Google, né, nas redes sociais, era as pessoas queriam descobrir o voto do Richarlison pra decidir se gostavam dele ou não. Chegou num nível, assim, que, cara, é... Não dá, né, cara? É bizarro. O cara fez dois gols no jogo, salvou a gente. Passou muito do ponto, né? Passou. Passou muito do ponto. E já acabou, né, já foi, gente, né? Por um acaso, né, a Copa do Mundo dessa vez foi depois das eleições, talvez seja por algum motivo de Deus, né, pra que a gente aproveite a oportunidade. Só pontuar esse texto, Ronaldo. Primeiro, parabéns pelo texto que você escreveu, acho que é unanimidade aqui, né, que acho que nós três concordamos com todas as palavras. Você tá concordando tudo com ele hoje aí. E ele concordando comigo, né, que é o principal. Parceria, né, parceria. Mas, assim, é um texto que ficou realmente perfeito. Falou, na verdade, o que nós três tentamos aqui falar ao longo desses dias. Sim. Né, de que, cara, você pode ter sua opinião, né, do Neymar. Acho que é até difícil opinar sobre a pessoa, porque eu, particularmente, não conheço. Não conheço, então não posso nem opinar se o Neymar é legal, se é gente boa ou não, porque eu não conheço. Mas, como jogador, né, você usar assuntos extra-campo, coisas de fora do campo, pra você definir se ele joga bem ou não, se ele é um bom jogador ou não, né, e a partir daí você usar, né, desrespeito, discurso de ódio. Cara, isso aí não pode existir. Não cabe mais. A gente até falou que na internet, quem gosta não fica lá indo toda hora falando que, pô, você é legal, você é bom, você é isso. Mas o cara que gosta... Já os haters, né? Os haters, eles vão em cima. Eles caem em cima em qualquer post, qualquer coisa, né, e fazem aquela voz que, talvez nem fosse ouvida no dia a dia, ele vai e amplifica na internet. Mas só um detalhe desse texto que eu achei muito legal também, é que você começa ele falando ali, né, você é foda, Neymar, gigante. Eu imagino o Neymar, cara, adesionado, recebendo esses ataques, né, etc. Quando se depara com uma carta aberta dessa, uma série de jogadores compartilhando, uma série de pessoas compartilhando. Dois dias a menos de recuperação. É, exatamente. Eu imagino a cabeça dele ao ler, né, esse... Ele já falou com você, Ronaldo? Ele mandou uma mensagem de agradecimento aí pelo Instagram mesmo, assim. Não, mas não é isso que eu espero. Eu espero que ele realmente, né, cara, que ele use isso. Eu já troquei essa ideia com ele algumas vezes, e com a garotada mais nova, eu sempre procuro passar isso, né, cara. Eu digo que, cara, não é todo mundo que vai torcer pra você e tal, mas, pô, qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer inveja, cara, absorve isso como combustível mesmo pra te impulsionar mais pra frente, né, cara. Pra você receber isso como uma motivação a mais pra você ser melhor, cada dia melhor, né. E acho que, assim, faz parte do meu legado também, um pouco, querer, né, passar isso pra molecada. Eu fui assim a minha vida toda e, pô, funcionou pra caramba, porque, assim, eu não absorvia essas críticas. Lógico que, pô, eu não era de ferro, eu ouvia, né, mas, pô, eu pegava tudo isso, o cara juntava, misturava tudo e, cara, usava aquilo realmente como um grande combustível pra me impulsionar cada vez pra ir mais longe. Ronaldo, você tá com a live aberta aí ainda? Tô aqui, tô aqui. Então, eu vou pedir pro chat mandar uma corrente positiva de agradecimento ao Ronaldo. Muita gente já escreveu, mas como você tá falando, você não deve ter visto e temos aqui um público maravilhoso tanto na Twitch quanto no YouTube. Então, rapaziada, manda o seu salve carinhoso aí pro Ronaldo, né, de agradecimento por espalhar o amor. Vamos espalhar o amor? Que coisa maravilhosa. Cara, isso que o Ronaldo falou, acho que é fundamental, porque, assim, a gente vive, isso é um retrato do mundo que a gente vive hoje, né, porque chega num momento em que, assim, a pessoa tem, chega no nível que o Neymar chegou hoje e recebe toda essa carga negativa por conta dele, ele não fez nada, ele sofreu alguma coisa. Ele sofreu nove faltas e fochou em uma. Exatamente, foi o jogador que mais sofreu faltas, inclusive na Copa, até aqui num jogo só. Então, assim, e muita gente vem com essa carga negativa, mostra muito do mundo que a gente vive hoje, né, como isso ganha repercussão, isso ganha tamanho, isso ganha... Então, assim, como o Mauro tem ganhado cada vez mais tamanho, é ótimo que tenha pessoas, e o Ronaldo tem um alcance muito bom pra isso, de falar o bem, cara, de fazer uma postagem, falar o bem, desejar o bem dele, falar pra ele se recuperar o mais rápido possível, relembrar ele, que ele deve saber já, mas relembrar de todo o talento que ele tem, de tudo que ele faz, da importância dele pro time, da importância dele pra seleção brasileira, da importância dele pra outras pessoas, além do futebol, dentro do futebol e além do futebol também, porque ele é um exemplo pra várias outras pessoas, né, dentro e fora do futebol, então, é fundamental esse tipo de coisa. E esse respeito não tem nada a ver com política, né, Carla? Não tem absolutamente nada a ver com política, isso que eu tô falando, o que eu quis dizer no texto, não quer dizer que um que é PT ou que é Bolsonaro, não tem absolutamente nada a ver, o que eu quero realmente é só respeito e tolerância, tem que acabar esse discurso do ódio. Eu vi uns colunistas falando do Neymar, cara, que os caras estavam escorrendo veneno, cara, ódio, assim, sabe? Pô, tu pode falar, cara, porra, cara, eu acho que o Neymar não jogou bem, eu acho que ele se movimentou mal, ou sei lá, parecia que ele tava cansado, qualquer coisa, mas com respeito, cara, afinal de contas, você é um técnico ali, né, do assunto, você não precisa ofender, né, você não precisa odiar o cara, você transmite ódio. Cara, eu vi alguns caras aí falando de uma maneira com ódio escorrendo, assim, pela boca, que eu achei um absurdo, assim. E isso também me motivou a escrever esse texto aí também. É que quando ganhar, aí não vai, né, não aconteceu nada, aí é tudo maravilha, vai comemorar, né, vai falar bem, né? Vai tomar os drinks, vai sair, vai comemorar, e é isso. E segue o jogo, né?